Boa noite. Boa noite. Meu nome é Toninho Vaz. Eu sou autor desses dois livros aqui. Esse aqui é Solado da Fossa e esse aqui é a biografia do Dr. Quarto Neto. Para quem não sabe o que é Solado da Fossa, eu vou explicar rapidamente. Solado da Fossa foi uma pensão que existiu no Rio de Janeiro nos anos 60 e que se tornou mitológica, porque naqueles anos concentrados, assim, quatro, cinco anos, morava no Solado, alguns dos grandes nomes da nossa cultura, a cultura contemporânea brasileira. Eu vou citar apenas alguns dos nomes de pessoas que moravam no Solado, num período assim que eu digo, no final dos anos 60. Alguma coisa como Caetano Veloso, Paulo Costa, Paulo Coelho, Paulinho da Viola, Paulo Liniz, Pitim Maia, Maria Gnades, Bete Faria, Ita La Manja, Antônio Pitanga, Perené, Perené, e não para mais, entende? O Quem Bebe para a Vida, Abel Silva, Cláudio Márcio, Mauro Mendoza, Naná Vasconcelos, a Helena Glória, ou seja, é uma lista enorme, é aquilo que nem um quarto das pessoas que moravam lá. Essa pensão se tornou uma coisa bastante importante na cultura brasileira, contemporânea, porque aqui dentro do Solado, dessa pensão, foram criadas algumas obras bastante notáveis, vamos dizer, na música, nas artes, de modo geral, porque ao mesmo tempo que tinha uma seleta de músicas, tinha atores, atrizes, Paulo Coelho, o Arthur Barrio, que era um grande atrista plástico, conceitual, naqueles anos, bastante impactante. Enfim, o Bolsonaro saiu algumas dos clássicos da LDPB, o Caetano Veloso compôs Alegria, Alegria, com o Solado da Fossa, Paulinho Naviola, com o 2, Sinal Fechado, no Solado da Fossa. O Sá, Rodrigues de Guarabira, se conhece no Solado da Fossa. Ou seja, eu fico aqui falando e não consigo concluir as benesses que nos vieram do Solado. O Dr. Pato Neto, o poeta que eu conheço, a gente, pelo menos, tem algumas informações. Esses dois livros aqui ocuparam boa parte da minha vida em pesquisa e na edição própria deles, sendo que o Dr. Pato já é a segunda edição e o Solado da Fossa é a primeira. Esse recital nosso aqui, ele reúne um espírito que emana desse momento, dos finais dos anos 60. E a gente vai começar aqui o nosso recital lembrando que onde hoje, onde estava naquela época o Solado da Fossa, no Rio de Janeiro, no Mar do Mata-Fogo, hoje tem o Solado do Rio Sul. É bem ali naquela região, ali na frente do túnel do Rio, que existia essa tensão bastante notável. A primeira música do nosso recital é uma parceria do Dr. Pato com Caetano Veloso. Ela é, na natureza, lá no Solado. E também foi uma das primeiras, assim, gravadas, na música do Dr. Pato, né? E saiu um importante álbum de vinilo que lançou Caetano e Gal Costa. Então eles vão tocar agora uma gravação originalmente da Gal Costa. E o Guarabira, ele conheceu bem a Gal dentro do Solado, e veram o decorante do Dr. Solado. E ele tinha uma história para me falar. Agora há pouco ele me contou que ele conheceu essa música. Ele foi apresentado para a Gracinha, que era uma das namoradoras do Solado. Era Gal Costa, viu, assim, Gal Costa. E aí o Guarabira me contou como que ele conheceu uma música. Foi ela tocando no violão da ele. Foi a primeira vez que ele ouviu uma música. E eles vão abrir o serviço tal, trazendo Minha Senhora. Minha Senhora. Minha Senhora. Minha Senhora. Onde é que você mora? Em que parte desse mundo tem que cidade escondida? Dizem-me que você mora? Dizem-me que você mora? Dizem-me que você mora, mas também tem que morar. Onde fica essa morada? Dizem-me que você mora? Dizem-me que você mora? Dizem-me que você mora? Vem da minha praia, com as plantas e me trago, com sina, santa e santa, sem saber como entregar. Quero chegar, sem fim, nessa cidade cantada, dizendo que moro, senhora, nessa chica, nessa camada. Quero chegar, sem fim, nessa cidade cantada, dizendo que moro, senhora, nessa chica, nessa chica, nessa chica. Onde fica essa morada? Quero chegar, sem fim, nessa chica, nessa chica, nessa chica, nessa chica, nessa chica. Por ser a ceia e a santa, sem saber como entregar. Onde fica essa morada? Onde fica essa morada? Onde fica essa morada? A gente não pretendia fazer nesse tal, uma coisa bem tática de tática, para usar uma expressão bem daquela época. A tática de tática é óbvio, é o infantil, uma coisa assim meio sem criatividade, então a gente incluiu algumas músicas nesse tal e não são exatamente do doutor Pato, mas eram ali, do Solado da Fossa, eram músicas feitas naquele mesmo ambiente cultural e musical. O que eles vão tocar aqui é uma música de uma pessoa que é muito policida, muito falada, muito popular naqueles anos. É o que eles vão apresentar agora, uma música chamada Quero Voltar para a Bahia, Paulo Diniz. É, deixa eu falar, essa música, o Paulinho, que morava lá no Solado da Gente, em que o Caetano foi preso, depois o Caetano foi deportado lá para Londres. E todo mundo ficou super consternado por isso, todo mundo falava disso, reputado por isso, como é que tinha acontecido essa coisa na época da ditadura. E o Paulo um dia apareceu com essa música, que falava exatamente sobre o que o Caetano estaria vivendo lá em Londres. O drama, o dia, do Caetano como exilado. Essa música fez muito sucesso na época, as pessoas não ligavam as duas coisas, mas o fato do outro foi esse. Eu não quero até chegar, eu quero voltar para a Bahia. Eu não quero até chegar, eu quero voltar para a Bahia. Eu tenho andado tão só agora, quem me olha bem me vê, silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz, cadê o meu sol dourado, cadê as cores do meu país? Padão do Antioque, Padão do Antioque, Banal Está semana,ами querido dezes, cadê o meu sol dourado, cadê o meu sol dourado, cadê as cores do meu style dourado, cadê as cores do seu sol dourado, cadê as cores do meuely e ideụcivo. sei porquê vi em teu sátio orando notícias minhas para o masquim beijos na minha mata que tem saudades e pensa em mim beijo em teu canto notícias minhas para o masquim beijos na minha mata que tem saudades e pensa em mim beijos 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 Quando a gente fala de Torpato Lemos, a gente fala de uma vida breve, uma vida que terminou exatamente na noite em que ele completou 28 anos, porque ele fez 28 anos. O Torpato se matou na madrugada nesse dia. Ele é reconhecido como tropicalista, de primeira hora, mas nem tudo para ele foi uma linha só de conduta, uma linha só de atuação. O Torpato tem músicas que não se identificam com a tropicália. A música que eles vão tocar agora é como o Torpato dizia, ele não tinha muito tempo a perder, ele só pode saber do que pode dar certo. Roberto, uma barriguinha do Torpato de França. O Torpato, uma barriguinha do Torpato de França. Você me chama Eu quero ouvir o cinema, você reclama Meu coração não contenta, você me ama, mas de repente A barriguinha do Torpato de França. Obrigado, um pouquinho do Torpato de França. Em sábio, acorda, começar a perder, ele já passou e se passou, 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 matou! Budgeta, a melhor sangue, aprende para mim ó, foi! Só quero saber do que pode dar certo Não tenho nada a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber do que pode dar certo Você me chama Quero ouvir o cinema Você reclama Meu coração não contenta Você me ama Mas, de repente A África mudou Certamente Aquele trem já passou E se passou Passou Daqui Quando o alvo foi Sobre o santo Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber Do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Outro morador notável do Solar da Foça Esse morou no Solar Os últimos dois anos De existência da Pensão Esse foi o morador Mais fantástico A Pensão O Solar da Foça Ele foi inaugurado Em 64 E Deixou de existir em 71 E foi demolido O Casarão Em 72 Ali depois Nasceu o tal choque Que eu falei Há um pouco Mas um dos moradores Da última fase do Solar O Bruno pegou Uma fase grande Ficou vários anos Lá dentro E chegou Em 66 Em 67 Naquela turma Considerada a turma No meu livro Tem um capítulo Chamado A turma de 66 Era Caetano A turma dele Gal Zé Caet Mas esse particular Aqui O nosso considerado O nosso ídolo Ele chegou Nos dois últimos anos Não vou nem dizer o nome dele Vou só Cantar a música Não vou nem dizer o nome dele Não quero nem dizer o nome dele Então não precisa Acontece que também Essa música Foi escolhida Porque estamos Há quatro dias Da primavera Tem mais Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o povo voltar Eu quero estar junto a ti Eu é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago esta onça Para te dar Trago essa onça Para te dar Trago essa onça Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Pai Tchau 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 Amém. Te amo, é primavera, te amo, meu amor. Trago esta rosa para te dar. Trago esta rosa para te dar. Trago esta rosa para te dar. Meu amor, hoje o céu está tão lindo. Vai chuva, hoje o céu está tão lindo. É primavera. Vai chuva, hoje o céu está tão lindo. Vai chuva, hoje o céu está tão lindo. No meu livro tem uma boa definição, até porque eu conheci a dona Juliana. Ela faleceu agora recentemente. Mas eu estive com ela e ela me falou assim. Aqui nesse quarto, maior do que eu sou lá, morava no início um embaixador, um diplomata brasileiro. Depois, ele veio esse cústico, que agora faz sucesso bastante, Tim Maia. Ela falou, agora eu conheço o Tim Maia. Mas quando ele chegou aqui, ele não era o Tim Maia ainda. Daí ela disse assim, ele pode me agradar. Ele chegava 5, 6 horas da manhã, um quarto, cinco latinhas de sardinha e um monte de pão baguete. Dizia a dona Juliana, vamos botar uma cerveja na guarda e vamos comer um pouco de sardinha. No Tim Maia, as luzes acordaram. Bom, eu vou ler... Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Disser que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver na vida algum motivo pra sonhar Ver um sonho todo azul Azul da cor do mar Amém Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver na vida algum motivo pra sonhar Ver um sonho todo azul Azul da cor do mar O outro notável morador do Azul da Fossa Foi um músico conhecido como Luiz Carlos Sá Tirando Luiz Carlos e Luiz Sá Um outro que não era morador Mas vivia lá sempre Porque ele era acompanhado por um músico Que morava no solar Foi o José Rodrigues José Rodrigues Eles na verdade criaram o trio Depois que saíram do solar Mas foram amigos ali E ali se conheceram E a primeira criação musical Da dupla Sá e Guarabira Vem agora Chama Me faça um favor Quero que você me faça um favor Já que a gente não vai mais encontrar Cante uma canção e fale de amor E seja bem fácil de se enquadrar Meu amor O que eu sou Todo mundo vê Me perdi Me esqueci Dentro do seu mundo A pura tua vida Me diz Você Muitas pessoas Lembrem de nós Mesmo que eu me lembre Dessa canção Não vai haver nada Para acordar Nado que valeu Que houve de novo Meu jardim Seu lindar Sempre a mesma flor Hoje não, cada um Dentro do seu mundo Pra viver contra a sua autoridade Tenha que você me faça um favor Já que a gente não vai parar a se encontrar Deixe uma canção que vale de amor Que seja bem fácil de se guardar Mesmo que as pessoas lembrem de nós Mesmo que eu me lembre dessa canção Não vai haver nada pra recordar Nada que valeu, que ouve de bom Meu amor O que eu sou Todo mundo vem Me perdi Me esqueci Dentro do seu mundo Apurando a vida Você Você Que tinha feito a música Eu sabe Eu fazia letra Fez uma letra horrível Eu sabe A cara horrível Era aquele tempo Da negócio Da tropicália O cara Infadiu tudo E todo mundo queria ser Um pouco tropicalista Eu sabe Fez uma letra tropicalista Aquelas Dizendo Eu vou pegar esse público Tinha um negócio Tropical Trio lindo Aqui no centro Da LEC Essa era nada Como fazer uma coisa direita E logo assim Mais duas horas depois Ele me viu Essa letra espetacular Só o peneira Essa música Que vem a seguir Ela tem uma Particularidade Pelo menos comigo Às vezes Todos que eu vi O Guarabira cantar Essa música Eu vi ao meu lado Alguém Que era a mesma reação Ah, essa música É dele Eu pensava que era Da ele Casar com a mão Essa tem uma história Eu tinha acabado De me mudar Para Copacabana Eu ia sair do solar E para Copacabana E O quarto também estava vazio Não tinha logo Não tinha nada Só tinha uma cama Eu estava dormindo Lá para as seis horas Da manhã Um pouco menos Sinto na mulher E alguém Apertou O portão da cama Aí Tem que puxar aqui Esse apartamento Tão lotinho Já me traz Esse mau presságio O cara Para me acordar Essa hora E o cara Não desistia Não desistia Eu fui lá Olhei pelo Famoso olho mágico Estavam Daniel Carimba E a Nato E a Nato Porque agora Eu tenho uma criança Um dos componentes Dos Golden Boys O Golden Herança Da família O Golden Herança Aqui tem a tristeza A criança Os Golden Boys Um único amigo E O Davi É bem grande A Nato Com o miudinho E o Davi Pelo jeito Que o Davi Estava colocando O peso inteiro Sob o da Nato E muita coisa Não estava fácil Caramba Lá para o mar Também Pode ir lá O dentro da campanha Trabalhei Maldito No porteiro Que deixou ele subir Abreu O Davi O Davi Não é lá O sol Não é lá 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 O Afizeus Uma luz E o tal Ó a luz Depois Banda a letra E o Renato Mas fiz assim O que? Vamos entrar Vamos entrar Então Querem uma cerveja Queremos Eu tinha cerveja Tinha uma cama Esqueci de citar Cedas E eles puseram A música Eu gravei Um daqueles cassetes Antigos E logo Os expulseiros A terceira cerveja Os expulseiros Eles queriam Que eu colocasse A letra Não Mas só Que tinha um detalhe A música Não tinha final Mas faltava o final Eu vou ter que fazer Então o final Mas o final É a letra Os expulseiros Aí a gente fala A gente vai fazer uma A letra Aqui A nossa A letra Não Isso aqui Eu vou fazer com calma Depois E gentilmente Eu me levantou Muito tempo Depois Eu tive Um problema E eu tive Que sair Do Rio de Janeiro É a época De ditadura E aquelas coisas E Eu lembrei Que eu tinha levado A fita comigo Né Mas eu fui escutar E puxa Aí que eu entendi Uma música Eu não ia ter Então fiz o final E enfim Eu vou voltar A ver os tempos De mim Vestir de novo O meu casal Tomar a mão Tomar a mão Da alegria E sair Vai, vai Se ser Usar Com o acabamento Está dizendo Desse Por tua brisa A minha disposição A bomba cá Quer explodir No jardim Matar a flor Em botão Eu digo que não Olhando a menina De meia A estação Alô Coração Eu vou voltar Aos velhos Tempos De mim Vestir de novo O meu casal Tomar a mão Tomar a mão Tomar a mão Da alegria E sair E vai, vai Vai, vai Se ser O salão Copacabã Está dizendo Que sim Por tua brisa A minha disposição A bomba cá Quer explodir No jardim Matar a flor Em botão Eu digo que não Olhando a menina De meia A estação Alô Coração Alô Coração Alô Coração Eu vou voltar Aos velhos Tempos De mim Vestir de novo Meu casal Com Alô Vocês percebem Que nós primamos Pela poesia Nós estamos aqui Para falar de poesia Nós estamos aqui Para fazer uma interpretação Que fuja Do caráter Do principal Essa música A seguida Ela é do Torquato Mas ela é uma prova Que nem Tudo era tropicalismo Na vida do Torquato E eu pergunto Para vocês Quem é que Queria A colagem Hoje E dar o nome De uma música Como ele deu Ele e o Gil É uma percebia Ele e o Gil Olha que coisa Mais bonita Que essa música Se chama A coisa mais linda Que existe Coisa linda Nesse mundo É sair Por um segundo E te encontrar Por aí E ficar sem compromisso Para fazer Festa comício Com os inquéritos Na noite da noite Na cidade em que me pego Na praça em que me resolvo Na noite da noite escura É lindo ter junto ao corpo Tem hora de um corpo Na noite da noite escura A coisa mais linda que existe É que você perdeu de mim A coisa mais linda que existe É que você perdeu de mim O apartamento jornal O pensamento navalha A sorte que o vento espalha Essa alegria É um perigo Eu quero Tudo contigo Como você perdeu de mim Coisa linda Nesse mundo É sair Por um segundo E te encontrar Por aí E ficar sem compromisso Para fazer Festa comício Com você Na noite da noite Escorro É um perigo Tem hora de um corpo Manso Na noite da noite Escorro A coisa mais linda que existe É ter você perto de Deus Bem, nós sabemos que os anos 60 foram de grande efervescência cultural Eu anotei aqui algumas coisas para dizer o seguinte Entre essas efervescências Eu anotei aqui A chegada da guitarra Na MPB Os versos livres de métrica e rimas E performance que transcendiam o belo canto A cada história do belo canto A música da geração anterior Mas, como nem tudo é previsível na vida do Torquato Eis que ele surge como uma música de natureza absolutamente oposta ao tropicalismo E uma música que se tornou clássico brasileiro Uma parceria com o entorno para dizer adeus Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Sei que eu vou sozinho Então, sozinho, amor Nem é como pensar Que eu não falo mais Desse meu Ah Ah Fim, eu não sei Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto Eu queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja Só Pra dizer Amém Amém Ele, eu não sabia Ele, eu não sabia Como te contar Como te contar Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto E no entanto Eu queria dizer Vem Vem E eu só sei dizer Vem Nem que seja Pra dizer Prazer Prazer A Deus Agora Agora uma música que foi escolhida pelos seus méritos biográficos. Afinal de contas, eu sou o biólogo. Essa música, ela vai trazer agora para narrar o episódio que se refere ainda ao doutor Patos. Depois da morte dele, pouco tempo depois, um ou dois anos, o Caetano Veloso foi à Terezina encontrar o pai do doutor Patos, o doutor Elívio. Eu conheci o doutor Elívio, e o doutor Elívio contou o que aconteceu na casa dele, quando o Caetano chegou. E ele fez questão de dizer que pouca coisa o Caetano falou. O Caetano chorou o tempo todo. O Caetano chorou o tempo todo. Essa foi uma das coisas que o doutor Elívio mais impressionou. E o doutor Elívio sai de dentro da casa onde ele estava tomando um refresco típico, do Pioli, e colhe no jardim da frente da casa. O doutor Elívio me levou lá para ver a roseira. A roseira ainda está lá. Ele pegou uma roça e deu para o Caetano. O Caetano fez casmina. Esse destino, o que será que se destina? Pois quando tu me deixa a rosa pequenina, Vem que é um homem lindo e que se atrasa a vacina, De um homem infeliz, não se não se ilumina, Que um pouco tu fazia a lágrima no meu destino. Apenas a matéria vida era tão fina. E ela usou a rosa, a rosa, a rosa, a retina, Da cara jovenha, a cristalina, a interesseira. E esse destino, o que será que se destina? Pois quando tu me deixa a rosa pequenina, Vem que é um homem lindo e que se atrasa a vacina, De um menino infeliz, não se não se ilumina, Tão pouco tu fazia a lágrima no meu destino. Apenas a matéria vida era tão fina. E era usou a rosa, a rosa, a rosa, a retina, Da cara jovenha, a cristalina, a interesseira. Existimos, o que será que se destina? Existimos, o que será que se destina? Pois quando tu me deixa a rosa pequenina, Vem que é um homem lindo e que se atrasa a vacina, De um menino infeliz, não se não se ilumina, Tão pouco tu fazia a lágrima no meu destino. Apenas a matéria vida era tão fina. Existimos. Existimos. Aqui na minha biografia, do Dr. Guadaleto, tem uma passagem que envolve o Guarabira, Porque ele lembrou pra mim, me contou essa história, E ele estava num apartamento, Ele tinha acabado o lugar, E ele... Mais um apartamento, ele tinha acabado o lugar? É, esse cara pintou muito. Ele pintou muito. Ele daí estava com um violão, Num apartamento, tudo vazio, Estava vigilando o violão, Ele tinha acabado de fazer no mesmo dia, E não tinha letra, ele tinha acabado de fazer no mesmo dia. Quando chega o parceiro dele, O Sá, Da rua, E aí ele me conta em detalhes, O Sá jogou uma chave em cima, Da amizinha, falou pra mim, O Torquato morreu agora de manhã. Aí o Gusto me falou, Eu nem pulei pra ele, O Torquato morreu agora de manhã, Você matou? Você matou agora pouco. Aí o Gusto pegou essa melodia, Que estava pronta, E ele e o Sá colocaram, Essa letra, E brilho nas pedras. Todos os dias, Todos os dias, Eu faço força pra lembrar, Coisas pequenas, Que eu nunca pude reparar direito, E os bichos da noite, Que eu nunca ouvi, Deu alto assim, Algo assim, Algo assim, Todos os dias, O que eu perdia, Por não saber, Que tinha um outro jeito, Presta atenção comigo, Que quando o sol nascer, O brilho das pedras vai te doer nos olhos, 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 O rio Verde grava Presta atenção comigo Enquanto o sol nascer O brilho Das pedras Nos olhos Doer nos olhos Olhos Nos olhos A coroa do São Francisco Quem não te deixa ver o mar O amor O amor Do São Francisco Quem não te deixa ver o mar O amor O amor O amor O amor O amor O fenômeno das pessoas Mas poucas Não, poucas Mas é verdadeiramente Que saem do Guarabira São os grandes vazedores do sucesso Mas não é que hoje É desde essa época ainda É Eu vou começar agora A gente tem até que eliminar aqui na nossa relação Essa coisa Sucesso Saem do Guarabira Se não Ia virar um seminário No lugar Mas eles vão abrir agora Com uma música Arzibia do Flávio E do Guarabira Espanhol E do Guarabira E do Guarabira E do Guarabira E do Guarabira Só Só O meu poder Te Vim Chorando Te amo Te amo Espanhol Te amo Espanhol Se vai chorar Te amo Te amo Te amo Sempre assim Dizem O dia é assim É a noite É assim Nessa lua sobre mim Nessa fruta sobre o teu Shell Nunca mais quero ver você brilhar Segue enxergada em mim Eu queria te falar Não preciso nem o que te falar De ano espanhol De ano espanhol Se vai chorar De ano De ano espanhol De ano espanhol Se vai chorar Tchau. 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 Aí eu lembrei que entre a minha casa e o bar havia a casa do Flávio Vitorino Que ficava mais um dia despiado, colocou o caminho, ficava um beijinho nele E a gente ia fazer um pitstop lá e começou a seguir para a casa do Flávio Vitorino Eu disse, é isso que eu vou fazer, e foi, porque eu fui direto para a casa do Flávio Vitorino Eu tinha me atendido, tinha ninguém que recebeu a sua cama atendido, era quem me atendia E eu, mas até que venho farrado e farrado, aquele anjo, não, não esqueceram Ele abriu a porta ali, antes de cumprimentar, gente, nas minhas costas eu ia correndo no quarto dele Eu só fiz isso, abri a porta e saía atrás dele, eu fechava a porta atualmente, saía atrás dele Joguei no quarto dele, tinha um aquecedor no chão Ah, graças a Deus, escongelei minhas mãos geladas uma salvação, e ele já estava com cobertor. Aí eu olhei e disse que agora é que cadê o Ficha da Bíblia? Poxa, que cônico que eu estou alçando por aqui. Ele disse lá, puxou ações, você tem feito alguma coisa, uma musiquinha? Aí ele puxou de baixo da cama a viola de 12 cordas e tocou essa música. E eu disse, caramba, um lá, outro um pouco lá atrás, eu estava lá pensando numa antiga liga, e isso não sei se eu posso identificar. Sabe aquela coisa daquela amizade que você tem em crimes, e que depois você se separa e vai para cada lado, e você diz, poxa, poderia ser bem mais do que uma amizade. E eu estava com a cabeça, com um monte de porquê brisado ali na cabeça, estava tudo misturado lá. E ela era filha de espanhóis. Ele disse, eu posso identificar uma letra? Ele disse, não, pô, papel, eu escrevia letra de cabarrá, sem voltar uma língua. Eu escrevi direto. Entreguei a letra para ele e disse, poxa, acho que já dá para ir em casa. Realmente não deu para ir. Cheguei em casa e tal. No dia seguinte, ele ligou para mim, para dizer que a letra tinha ficado bosta, só que não lembrava de ter passado na casa dele. que não lembrava de ter passado na casa dele. Não sei se vocês repararam, mas saem para a pira, eles talvez sejam campeões de temas da novela da Globo. Desde 1900 e planinha. Eu acho que em rock seteiro eles tinham umas três ou quatro músicas. Errei muito, errei muito não. Você sabe que a gente, a gente estava dizendo em 23 trilhos de uma novela. Eu nem sabia quanto, eu sempre ouvi. Rock seteiro, acompanhei, me lembro. Eles têm, ou seja, ele está dizendo 23 trilhos de uma novela. Então, vou aqui, eu ficava perdendo a besta, porque a gente se fora de uma. Ele se chama Dona, que estava agora na fé. E muda esse imagem, eu botei aqui dentro, já volto, e se vocês me direm, sou baratinho e morro. Não vai ver. Aplausos. 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 Sem viver daquilo Por toda Esses animais Por toda Dos teus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando que tu avores E os desejos maiores Nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tentando ou até na porta Não precisa ver quem é Mas sentir a impaciência Do teu pulso de mulher O olhar me atira Como a um beijo me faz amar Não levando que eu escondo E sem a minha dor Não levando que eu escondo Não levando que eu escondo O olhar me atira O olhar me atira Desses anos Nessas anos O olhar me atira Desses anos Amém. 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 Por quê? Vocês vão pedir Sobradinho, não vão? Não. Caralho, vocês pedem Sobradinho porque a última vez é meu. Sobradinho. Amém. 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 Bem, nossa visita é a história do início. Amém. Um encheu, sabe? Um encheu, sabe? A mão no azerta, a outra alternativa. Amém. Se alguém quiser acertar, eu disse, eles não vão gritar, bis, bis! 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 Eu tô orgulhoso de saber, eu pedi um marido e disseram, nem venha a minha fé. Então, o que mais seria? BIS! 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 Amém. 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 Eu queria dizer a vocês uma coisa mais importante. A natureza desse recital, esse recital nós não fizemos em Foz do Imaçu, no Rio Grande do Sul, em Fora da Norte, etc. Mas a natureza, o que nos reuniu, acredite em vocês, nós temos loucura disso. Foi a ideologia. Ideologia. Eu fui entrevistar o Guarabira para fazer o livro do Solar, e a gente se identificou muito com essa geração. Eu sou um solareano, embora nunca tivesse vivido lá. Mas o Guarabira é um cara ideológico, e você percebeu que o nosso recital não é assim, espetaculoso. Ele é político, ele é o recital de poesia. A gente não quer carregar na poesia, porque nós trazemos conosco uma ideologia, que vem dos anos 60, que é uma coisa que comporta amizade, poucos interesses comerciais, o mínimo de estrutura para poder trabalhar, e ainda continuamos fazendo isso. É óbvio que dentro desse conceito que eu acabei de falar, o Topado Neto se encaixa perfeitamente. E nós trazemos aqui a voz disso tudo, dessa geração, desse poeta, que eu tenho certeza que merece de nós o maior respeito da geração do Topado Neto. O que é isso? O que é isso? Aplausos. 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 Aplausos.